Não, no meu programa, no meu programa eu nunca penso em nada que não pode ser feito. Se não pode ser feito, quem vai me dizer é a emissora. Por algum motivo que eles têm, é eles que vão e eu vou tentar negociar para ir para o ar. Entendeu? Mas eu não tenho temática alguma que eu acho que o programa não tem problema em dizer, jamais. Eu acho, inclusive, que a comédia é a válvula de escape para você falar sobre qualquer coisa. É o que torna o assunto mais pesado leve. É o que torna um tabu, é o que faz um tabu poder ser dito para a massa. A comédia é essa válvula de escape. Eu trabalho com comédia. Então, eu sou a última pessoa do mundo que tem que pensar em o que não pode ser dito. Eu tenho que pensar em como dizer, em como fazer a pessoa rir disso. Mas isso é muito pesado. Sim, minha missão é fazer você rir disso, que é pesado. E eu acho que, às vezes, isso não está claro até para o público. Não sei se é questão cultural e tal. Isso é pesado. Você não pode fazer piada disso. Não, você não está entendendo. Isso é pesado. Eu estou tentando fazer você rir disso. Você prefere chorar disso? Então, não veja o que eu vou falar, porque eu estou falando para quem quer rir. Eu estou tentando deixar uma coisa pesada leve. Quem eu não gostaria que sentasse na poltrona lá da minha, eu vou te dizer que, mais uma vez, eu vou ter que falar, eu trabalho com comédia. Comédia trabalha com conflito. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero que sente na minha poltrona exatamente quem eu nunca queria que sentasse lá. Eu quero que tenha atenção. Eu não quero jogar água no fogo. Eu quero jogar gasolina. Sei lá. Se tem um jornalista que fala mal de mim ou não gosta de mim, eu adoraria entrevistar essa pessoa. Se alguém publicamente já foi contra algo que eu fiz, eu falei, ou odeia meu programa, eu adoraria que essa pessoa fosse no meu programa para a gente falar sobre isso.